E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a pegar o jogo de graça, sim, não importa muito o jogo, é de graça, é de graça até a ingressão na testa O jogo se chama After Fall, eu vou vir aqui agora no Mestre das Armas, pegar uma arma, eu tô jogando DLC Arena, tá? O jogo é de graça, vem com duas DLCs e é na Steam, beleza galera? Eu vou deixar, não sai daí, eu vou mostrar aqui uma demonstração do jogo, certo? E no final do vídeo, no final do vídeo do gameplay aí, eu trago pra vocês como baixar, tá? Então como eu falei, eu tô jogando DLC Arena, eu tenho 5 segundos e vai começar a vir umas hordas de inimigo e tal É um jogo sanguinário, é LAA de 2011, deixa eu bater aqui, ó, que aí eu coloco minha massa em chamas Cara, o jogo não tem tutorial, é difícil que sua porra esse modo Arena aqui, mas ele tem um single player explicativo, né? Ai, filha da puta, filha da puta, levei hit do cara Puta, que merda essa... Ai, 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 fudeu Corre, 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 corre Ai, carai, corno, sai daqui Deixa eu dar uma paulada aqui Ô, viado Viado... Toma! Beleza, vamos esperar a próxima horda Pessoal, o modo horda é bem difícil e bem frustrante, né? As pessoas falam que ele é bem bosta esse jogo, tem muita reclamação sobre ele ser ruim Mas o single player é bem bacana, é um survival horror, né? Num, num, tipo, com esses loucos te atacando o tempo inteiro e tal Nossa, toma essa paulada na cabeça e já explode, filhão Nossa senhora, 3 hit, 3 kill Ai, eu não sabia que tinha um quarto, cacete Caralho, véi Nossa, só a paulada na cabeça, só Caralho Peguei, peguei Ai, ai Eita, porra, morri Jogaram uma bomba em cima de mim Caralho, que merda Pessoal, então Eu tô ajudando aqui o modo arena Só porque ele é um pouquinho mais animado Pra vocês verem a engine do jogo e tal Mas é um modo arena simples É um DLC bem bocó mesmo, né? Você vem aqui, ó Você ganha uma arma Não dá nem pra escolher a arma, né, velho Não é sortida Tipo, que idiota, né, velho Se fosse uma arma nova, alguma coisa Até faria sentido Mas não é, enfim E o jogo não tem tutorial Então ele é muito frustrante e tal Enfim, é, whatever É esse modo arena Mas tem outro DLC E tem o modo single player Que aparentemente é uma campanha É, meio assustadora E, cara, o que dá mais raiva É que se você sai do círculo de luzes aqui, né Você começa a levar tiro De uns caras com metralhadora A mandar raiva desgramenta Mas, enfim, pessoal De graça, né Até injeção na testa Então vamos lá Deixa eu jogar mais uma hora daqui Deixa eu começar com isso aqui, ó Paulada na cabeça O jogo é difícil De acordo com a setinha Com a direção que você tá mandando o personagem, né No teclado Você tem um ataque diferente, né Então, na verdade Essa é a parada, né Então, por exemplo Tô segurando pra esquerda Você bate em lateral e tal Enfim, isso aqui tudo Eu acho que eles explicam No modo história do jogo Só que como eu não joguei, né Eu fico aí só Só apanhando, né, velho E eu joguei um pouquinho, na verdade E, tipo, ele é muito parado, tá ligado Eu falei Vou gravar no modo história Só que eu achei parado E aí eu achei esse modo Esse modo campanha Esse modo arena, né E do DLC Cara, o legal do jogo É que ele é de graça Ele vem com os três DLC, porra É muito DLC de graça, né Vamos pegar esse aqui, ó Vai, vai, vai Eu acho que eu já matei os dois ali Que estavam atrás, ó Não Ai, não, corno Filha da puta Nossa, a cara do bagulho Do bicho, velho Que zoada Ah, vai tomando com esses barril também, hein Velho, caralho A porcaria fica explodindo, mano Bota fogo nisso aqui Vamos lá Eu acho que a terceira horda agora É um chefão Ele é meio apelãozão O máximo que eu cheguei Foi na quarta horda E aí sem chance, velho É bem impossível Ai, ó, ferrou Vai, vamos lá Vai, peguei Peguei Puta, eu não posso mais Eu não posso passar nessas linhas Não, eu vou levar tiro Volta Puta, lá vem o cara com o pau Pau de elétrico dele Ah Ai, filha da puta Vai Sai Não, 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 não Não, não Quase passei da linha, velho Puta que pariu, velho Tô levando uma sovada do cara Ah Ó, passar dele é o mais longe Que eu consigo chegar nesse jogo, tá, pessoal Desculpem aí Ai, ai, ai Recua Filha da puta Vai Esse jogo, aparentemente Como eu falei, ele é de 2011, né Então ele tem uma limitação gráfica Obviamente, né E uma jogabilidade E diversas outras limitações Mas, cara Se você tem um PC semipotente aí Você vai conseguir ter um joguinho de graça aí na Steam Enfim, né Sempre bom adicionar joguinho novo na Steam, molecada Tem conquistas e tal Então vale a pena Eu vou ensinar vocês a resgatar o código A fazer tudo Tranquilo? Não saiam daí Vamos só morrer aqui Mas eu tô demorando demais pra morrer também, sabia? Eu vou morrer agora depois dele Certeza Ai, filha da puta Ele fica me puxando Aê, matei Caraca, pasmem Deixa eu encher aqui o bar Ah, esse aqui agora eu tenho com um pauzinho elétrico, né Ele não Fudeu Ai, ai Nossa, vamos morrer agora Agora sim, eu vou morrer certeza Ai, ai Caraca, filha da puta Toma, porrada Ai, não tem como, mano Oh, eu perco minha arma, velho Minha arma de fogo é bem melhor que essa aqui, parceiro Caraca Olha a minha vista ficando cada vez mais curva Eu vou morrer Cair Demorei pra morrer também, né, pessoal? Bom, beleza, pessoal Seguinte O jogo é ter esses gráficos, essa jogabilidade e tal É um jogo completo São três DLCs Vamos cortar o vídeo E vou ensinar a vocês como conseguir o jogo de graça, né O jogo não é dos melhores Mas como eu falei, de graça Tem injeção na testa Então, espera aí só um momentinho Bom, pessoal Então estamos aqui no site VG24x7, tá Eu vou deixar o link aí na descrição Pra que vocês possam acessar É muito simples Você vai descer aqui um pouquinho a tela Vocês estão vendo Esse é o jogo Olha que louco o jogo Quando chega em umas etapas mais profundas Ursinhos sangrentos e armas, né O bagulho fica mais legal Bom, pessoal Aqui embaixo você tem o botão like Você tem que dar o like na página do VG47 Você tem que seguir o Bundle Stars no Twitter E você tem que seguir o After Faluni no Twitter Isso aqui você pode fazer só pra ganhar aqui Depois você pode parar Aí você coloca o seu endereço de e-mail aqui Marca essa caixinha, né Então você vai colocar e-mail, arroba e-mail Aqui embaixo você vai marcar .com, né E aqui você vai marcar essa caixinha E você vai apertar Get Your Steam Key Vai abrir uma telinha com uma key nova pra você Pra você copiar, colar e etc Copia essa aqui que vai aparecer Abre a sua Steam, né Eu tô aqui com a Steam também já preparada, certo Você vai abrir a Steam Você vai clicar aqui em Jogos Em Ativar um produto na Steam, certo Aí você vai em Avançar Aceito E aqui você vai colocar a chave do produto No caso aqui eu tô com o link, whatever Vai ser alguma coisa de três caixinhas Copiou Avança, avança, avança Instala E é isso aí Vai estar o jogo After Fall Insanity Extended Edition Como eu falei O jogo, a DLC e o Safe Mode Não, acho que a DLC tem duas DLC dentro de uma Sei lá, não sei como é que funciona Enfim, é de graça, tá Então vão lá e aproveitem O link tá aí na descrição Eu não sei por quanto tempo vai rolar isso Parece que são 500 mil keys Eu não sei Eu realmente não sei quanto tempo vai durar isso Então entra rápido Confere Clica Enfim Vocês entenderam, né Espero que tenham gostado Se gostou não esqueça de avaliar Deixar o seu comentário Um abraço do Pagif pessoal Até a próxima E valeu